Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Gente, eu tô bem, viu? Eu tô bem e tô feliz porque hoje eu vou abrir o primeiro recebido desse canal e é recebido de verdade, tá gente? Uma marca anotou a gente e enviou um presente pra mim que é claro, eu vou abrir aqui junto com vocês então, sem enrolação, vamos começar logo esse vídeo Quem me segue lá no Instagram já sabe mais ou menos do que eu tô falando porque eu mostrei um spoilerzinho esses dias do que tinha chego aqui em casa, tá? Então quem me segue lá no Instagram já sabe do que eu tô falando, já viu a marca e tudo só não sabe ainda o que veio porque eu não abri, deixei esse momento pra dividir aqui com vocês que estão comigo desde o início, né gente? E a marca que eu tô falando é de Salve! Veio essa caixinha aqui pra mim, gente, da Salve que eu ainda não abri, não sei o que veio, vou abrir aqui junto com vocês Aqui tá, ó, tem meus dados aqui bonitinho, veio pra mim mesmo E é claro, eu tenho que abrir aqui junto com vocês, né? Tô até com uma caneta aqui pra abrir o lacre dela, pra gente não perder tempo Haha, já abri Não perder tempo e revelar logo o que veio Mas antes, se você ainda não me segue no Instagram Tá na hora de seguir, tá? É arroba mamoreira2 Lá você vai ver tudo antes Porque eu sempre posto várias coisas antes Posto sempre uns spoilerzinhos E tem também uns reels Eu sempre apareço por lá, então vale a pena me seguir por lá também, tá certo? Então, gente Vamos abrir, né? Vamos abrir, vamos abrir E vocês vão terminar vendo até primeiro que eu Aqui em cima, ó, Salve E Aqui tá escrito Antes incrível, depois incrível Arroba Salve E os produtinhos Olha, veio dois produtos aqui Eu já vou mostrar pra vocês o que é E o primeiro produto que veio é este Limpador facial de Salve Ele contém niacinamina Extrato de moringa Fitoesqualano E panthenol Ele limpa profundamente Remove a poluição E maquiagem leve O que é bem interessante Controla a oleosidade Mais interessante ainda Porque nesse calor Minha oleosidade anda bem exagerada E é testado em peles sensíveis Que é o caso da minha pele Que é super sensível Tem 150ml E tem essa embalagem Super fofa E linda Vamos ver aqui Vamos ver o cheirinho Ah, ele veio lacrado Deixa eu tirar o lacre Opa Pronto Vou colocar um pouquinho aqui na minha mão Pra gente ver a textura, né? É um produto transparente E bem molinho Bem cremosinho O que é ótimo Na hora de aplicar no rosto Algo que seja assim Suave Gostoso, né? E uma coisa que me deixou Bem interessada É sobre esse controle Da oleosidade E que ele também Remove maquiagens leves Então se não for uma maquiagem A prova d'água Ele deve remover É claro que eu vou testar, né? Mas acredito que ele deve remover fácil E Super cheirosinho Tô até com lencinho aqui Deixa eu tirar aqui com lencinho E o outro produto É um Antioxidante Hidratante De salve também Então vamos ver o que que vem nele, né? Fala aqui que ele contém Filtro solar fator 30 Proteção Contra UVA e UVB Contém também 10% de nanovitamina C Contém também Ácido hialurônico Resveratrol Cafeína Niacinamina E Carnosina Tudo nomes meio difíceis, né? De falar E de entender pra que serve Ele é um protetor solar Antioxidante Hidratante Com fórmula de alta proteção Para rosto E área dos olhos Ele hidrata E controla A oleosidade O que é maravilhoso Porque a pessoa que anda com a pele meio oleosa Ele não deixa resíduo esbranquiçado O que é ótimo Então é um produto muito bom também Para quem tem a pele mais morena A pele negra Que tem problemas, né? Com produtos que deixam a pele esbranquiçada Então ele não deixa a pele esbranquiçada Ele previne dos sinais do tempo E reduz a aparência de poros e olheiras E é indicado para peles secas a oleosas E o melhor de tudo é Vegano E sem crueldade animal O que é maravilhoso E contém 40 gramas Vocês viram que embalagem mais linda? É umas cores bonitas, né? Laranja com roxo Tudo cor bem bonita E eu vou colocar aqui também um pinguinho Porque a gente tem que economizar Porque é para usar no rosto Não é para ficar usando na mão Mas é só para a gente ver mais a textura mesmo É um produto bem branquinho E gostosinho Olha que delícia E a pele absorve super fácil e rápido Não ficou esbranquiçado E tem um cheirinho bem suave e gostosinho Gente, estou bem ansiosa para testar esses produtos Pausa rapidinha Só para divulgar o meu cupom de desconto Que eu fiquei muito emocionada E esqueci de divulgar, gente Vocês têm direito a 30 reais de desconto Usando o meu cupom 30 Jogo da Velha Mamoreira 2 Lá no site da Salve Quem não conhece a Salve Vale a pena conhecer O site deles é salve.com.br Vai lá, dá uma navegada Tem muito produto Para todos os tipos de pele E uma coisa que eu achei interessante Navegando lá no site É que tem o quiz da pele O que é esse quiz? Esse quiz, você respondendo Você vai responder, se eu não me engano É umas três perguntinhas só Vai te indicar quais são os produtos ideais Para o seu tipo de pele Para a necessidade dela Então, a primeira pergunta é Sobre o seu tipo de pele Se é seca, mista, oleosa Ou normal E depois vai perguntar sobre a sua necessidade Quais são os problemas Que você identifica na sua pele Seja espinhas, cravos Melasma Linhas finas O que você quer prevenir E quais são os problemas Que você identifica na sua pele Você vai responder tudo isso Vai colocar seu nome e e-mail E na hora, na tela mesmo Já vai vir o tratamento ideal para você Então, eles sempre vão indicar Um limpador Um produto que seja para limpar a pele Um produto para tratamento E um produto para proteção da pele O que é bem legal Então, vale a pena conhecer Entrar lá no site Pesquisar, dar uma olhada Dá uma fuçada Tem produto para todos os tipos de pele E não só do rosto Tem produto também para o corpo também Certo, gente? Então, é isso Esses foram os recebidos De salve Que eu estou super ansiosa Para testar Vou usar, né? Vou testar Vou usar Com certeza Vou fazer uma resenha Mais detalhada Lá no blog Se você ainda não conhece meu blog É Espaço da Má Espaço com cedilha mesmo, tá? Espaço da Má.com Vai lá Porque você vai encontrar Todos os tipos de resenha De vários produtos Que eu testo por aqui Então, vários produtos Que eu trago Mostro aqui Eu trago também A resenha mais detalhada Lá no blog Então, vale a pena Você conhecer também Certo? Então é isso, gente Já estou super ansiosa Agradeço muito A Salve Por ter me enviado Esses produtinhos Vou usar com certeza E vou trazer aí Minhas primeiras impressões Não sei em que formato Mas trarei As minhas primeiras impressões Desses produtos Certo, gente? Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Não esquece, né? Do meu gostei De se inscrever no canal Ativar o sininho Comentar Compartilhar Para que essa família Que cresça cada vez mais Porque eu tenho certeza Que deve ter alguém aí Uma amiga Uma prima Uma tia Que vai curtir O que vai encontrar por aqui E vai se inscrever também Fazer nossa família Crescer cada vez mais Então é isso, meus amores Um grande beijo Uma ótima semana E até a próxima Tchau